Mua é o mundo raiou do coco, e eu só sei que montaron Dance na digueto, é na digueto, arti indigueto, é na digueto Dance na digueto, é na digueto Porque sua amiga deu, sua prima deu, perdeu maior fodão, bebê tu se fudo Porque sua amiga... Mas na hora do vamo vir, ela deu um carreirão Que o bicho é pilantra velho Malandramente, a menina inocente, se for com a gente, só pra poder curtir Malandramente, me derrubar pra casa, de chamar entregando, vai se vir por aí A safada Abusadamente 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 Bum, 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 bum Prove I love in all of the looked and unappreciated You see, you can reciprocate I got delicious taste, you need a woman starch in your place Just protect her and keep her safe Baby, worship my hips and waist So feminine with grace I touch your soul when you hear me say Let me be a woman Let me be a woman Oi, ela gosta de fumar maconha e não esconde de ninguém Pois dá um estrago, fica chapadona, afinal o que é que tem? Na brisa que é bom, nós japonesinhos, senta pra caralho, ainda fuma comigo Na brisa que é bom, nós japonesinhos, senta pra caralho, ainda fuma comigo Tenta pra caralho, tenta, 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 tenta Passa o bico, põe no ar, minha bitch, quer voar Voltei no spot, busquei pra mente tralar, troquei o coste no poste, quem tava lá? Queimando gasolina, famoso comedor de prima Sexo, encanto, sorriso, me hipnotiza, risa Sempre quis foder a sua brisa, e ela diz fode, fode, fode O cara, mulher, sabe que no meu som é te dançar Então prepara que vai começar Senta pra lá pra ter tanta força Eita moça assim vai machucar Senta pra lá pra ter tanta força Eita moça assim vai machucar Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima Rogerinho te excita Senta com força Vem te alocar Raspe tua roupa Beijando tua boca Fica menina Senta por cima Que eu tô no clima Rogerinho te excita Deu porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foda Bebê tu se fudeu Porque Ô, a cara de tralha que ela gosta Ô, corte na régua por um deboche Ô, passei de nave e brisou no pote Gamou na minha bala loja De fleca e peitada loja Ô, a cara de tralha que ela gosta Ô, gala mulher Sabe que no meu som mete dança Tão prepara que vai começar Senta pra lá pra ter tanta força Eita moça assim vai machucar Senta pra lá pra ter tanta força Eita moça assim vai machucar Deu porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foda Bebê tu se fudeu Porque sua amiga Tão falado por aí Bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Tão se passenta, pôs parça Uh, uh, uh Tão sem ver que vai perder mais um Hoje a gente tá bom, é só vagabundo Relaxa, aproveita a oportunidade Eu não gosto muito Quando no rolê tá todo mundo Eu e você no quarto escuro Tô fazendo gestão Vai ficar até mais tarde Ai, ai, ai Sente o seu que cê hoje tá demais Porque eu amo o jeitinho que cê faz E faz, e faz Não sei por que você se foi Gostava tanto de você E de baile em baile Tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei tanto Ela Sentando é uma delícia Que quando me fascina Só de olhar essa mina me hipnotiza Só de olhar essa mina me hipnotiza Eu vou na tua louca Tá viciada em sentar Com a bunda Toma, toma, toma Grave nas alturas Atenção No chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão Tá brotando no plantão Pra tirar foto com o revolto Piranhado vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria Porque não é uma seta forte Oh, oh, oh Porque não é uma seta forte Não, não é louca Pode passar Eu já damei Na porra do cabaré Eu que sou Toma, 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 toma Toma, toma Só botada Cato, bata, me olhenta Detirei Cato, bata, me olhenta Nós nem papai anjo Mas nós confundimos Cato, bata, ali a gente treina Aí faz tudo Cato, bata, cantão Basta quando eu vou pro cima, porra Só que quando eu vou pro baixo Apesar, abotada, não é louca E pinge esse cachorro Vila lata E pinge esse cachorro Vila lata Mas me liga depois que eu tô ocupando Que tem uma cachorra aqui de casa Reblando pra caralho Graçando pra caralho Me liga depois que eu tô ocupando Que tem uma cachorra aqui de casa Fica a vontade, uma trabilidade que tem com o bumbum Tica, 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 bum Tica, 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 bum Bumbum bate, bumbum bate Quando o grave bate, ela bate o bumbum Bumbum bate Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Piranhado, vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria, porque não é uma seta forte Pode botar, pode botar, pode botar Vai rebola, trava e faz de um jeito que nem a roupa faz Tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua bumbum Me disseram pra boa, você é bumbum E pinde esse cachorro, vila-lata E pinde esse cachorro, vila-lata Mas me liga depois que eu tô ocupado E tem uma caixorra aqui de casa Rebolando pra caralho, picando pra caralho Me liga depois que eu tô ocupado E tem uma caixorra aqui de casa Passa como da primeira vez Taca, 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 taca Taca a raba em mim Taca, taca, taca de mim Rebola lentinho, rebola lentinho, rebola lentinho Passa como da primeira vez Chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha porta Rasgou minhas roupas Queimou doze mola E eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer pra minha perninha logo quando você vai vai Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Agora é sarra, sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora é sarra, 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 sarra Sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento... Mostra do d'alê Vai novinha, vem jogando, vai fazendo um pouquinho Ela vai descendo o cabelo dentro da piscina Nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela, tacando o pau nas malditas Surfando lá no be... Eu sou o mestre dos barcos Esse é o GRCS, sucesso com a mulherada Quando grave, bate, bate, a gata quer jogar Vai começar, vai começar Quando grave, bate, bate, bate Bate, 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 bate Sabe, faz, deixe os maloca da favela com você de quero mais Eu sou o mestre dos barcos Get like this every time On these days I feel like you and me I bring cannabis to me She gon' flirt in front of her nigga She like, fake, oh, you getting bigger I remember when you was a little nigga I got shots like that boy Tigger Yo, me, for no trigger Don't wanna have to pick up on our body When they niggas said they wanna try me Ela me faz de cavalão Volta por cima e me dá pro setar E uma cavala mesmo De jeito, pô Olha, você tá falando em mim O tamanho desse, pô Só a cavalgada, só a cavalgada Cadarrite na favela Vai, é um terreno Que cozinho, que rabão Baita, baita Vai, baixa, rosa, cubiça Da rainha, voz do que só Várias posições maneiras Que aprendeu lá no vaso A galera gostou Vinha, menina, eu te peço Então vai Vou mudar a aceleradinha Devagar, devagarinho Tu vai, e baixa E baixa E baixa Devagarinho Tu vai Sei que tu gosta do brabo Quando te pegou Se a sonha na frente do paredão Como a bota da ladrão Na 120 BPM Esse hit é maior onda Toma 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 Vai, LS, lança a braba Vai, vai, vai Deixa o brilho Vai, vai, vai De lado De lado De lado Quer agressividade e não vai tomar Nunca, tuca da profunda, só soco no nuca Puxão de cabelo e tampa na bunda Tuca, tuca da profunda, só soco no nuca Tá doidinho pra ver o meu piercing no peito Doido pra conhecer a minha habilidade Te falaram com a boca, eu tenho jeito Na hora que eu tentar, tu já sabe a maldade Então vem meu amor, me deixa de joelho No beco da favela, vai ter sacanagem Eu olho pra tua cara, tu puxa meu cabelo Aí tu acelera e vem no nível hard Tirar foto do meu ataca Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revolto Aí caralho Piranhado, vai ter que deixar forte Ela quer sentar porque a porquê não é mais senta forte Oh 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 Ei tudo bem, como tá? Ei o meu faixa tá querendo te botar pra sentar É ria da garim ziva garim ziva garim ziva R da Tijuca e cabelão, tô balançando as bravas Quando o tempo tá novinha, descendo no chão rebolando a sua raba Vai rolar uma fugidinha, escorre escrito que é fudendo o beco na casinha E a tropa do Lazeja convocou todas as amigas Pode botar, pode botar, pode botar, pão Vai rebolar, trava e faz de um jeito que nem uma outra faz Tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito R da Tijuca e cabelão, tô balançando as bravas Quando o tempo tá novinha, descendo no chão rebolando a sua raba Vai rolar uma fugidinha, escorre escrito que é fudendo o beco na casinha E a tropa do Lazeja convocou todas as amigas E se um dia eu te ver, bota a chanta pra subir, bota a chanta pra descer Quer agressividade? Então vai tomar Tuka, tuca da profunda, só soco no nuca Puxão de cabelo e tapa na bunda Tuka, tuca da profunda, só soco no nuca Puxão de cabelo e tapa na bunda Puxão, puxão de cabelo e tapa na bunda Bumbum marcando meio dia Bumbum marcando três horas Bumbum marcando as seis Bumbum já é nove horas Vai com bumbum Ah, é o safadão do bigodinho Da pepega pros irmãozinhos Vem descendo, vindo agostando, vem rebolando É o safadão do bigodinho Da pepega pros irmãozinhos Vem feitecendo R da Tijuca e cabelão, tô balançando as bras Quando o tempo tá novinha, descendo no chão rebolando a sua raba Vai rolar uma fugidinha, escorre escrito que é fudendo o beco na casinha Que a tropa do lasie já convocou, tazam Você vai lá ser pra namorar Loucura, as que ela fez comigo, mudeceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu, porque ela chama, te conheço Desse quica, vai no alto e joga o Bumbum Bumbum-bumbum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum Bumbum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum Bumbum-bum-bum-bum-bum-bum Bumbum-bum-bum A menina se prepara Primeiro toma jack e depois Dente na sua casa Pira a treinada Ainda se enganar A primeira gente enlouquece E tô forte alucinada Alucina se não A menina se prepara 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 Que eu não vou te perdoar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou colocar, colocar, colocar Vai piranha Vai sentar, por favor Vai me chamar de amor Vai sentar, por favor Sozinho não fico não Cansei De me apegar Fica só Que é melhor Que é melhor Boa se botar Boa se botar, boa se botar Boa se botar, boa se botar Você é médico Você é médico Você mete Tifra é uma coisa que coloca na cabeça Não fala altura aí, bagulho sério, não se esqueça Que eu não vou te perdoar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, 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 colocar O que é? É um cara que vai E faz assim? Não, assim Ah, morei Já se querem viver ou não tenho gosto de dor em casa Não vou me fritar Vou colocar, vou, 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 vou aqui Tecmo a linea Já montei o bugo malvado Vai, vai, malvado DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão O DJ tem limite de vida Você acha que você é bom? Patrick Muniz Quero conhecer alguém Desculpa, eu sou antiromântico Estou na gospa chamada Sabotaram meu copo, fudeu Me tacaram balinha Sabotaram meu copo, fudeu Me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu O vídeo dançando Rainha da parada Ela impressionante Tem poder, é fada Hipnotizada Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga pra lá Joga junto, joga pra estar Vai pra hipnotizar Joga pra hipnotizar Oh, mal intencionado Não vou perdoar porque nois é bandido ou Bandido ou mal, tu sabe que não dá moda Dizer que nós ama na cama já é normal Depende, nós tá com pau Correpeta, morrepeta, morrepeta Correpeta, morrepeta Como teu curro mal, é tão Antes que eu fosse com um talento Show, frequente, você percebendo Bate uma trota, essa puta safada Quero jatadas de leite na cara Opa, 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 opa Azeadinha do Tik Tok É foder O Bruninho do Banco É foder Vem, vem É foder Vem, loucaram, viado É foder Vem, vem Essa é dos Kri É foder Calma aí, mãe, pô, tô gravando Não tem Tudo bem, como tá? Ei, meu, só já tá querendo Porque quando eu começo, elas não para Então menina, bate, 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 bate Bate com a bunda na vara Então menina, bate com a bunda na vara Então menina, bate com a bunda na vara Então menina, bate com a... Tão falando por aí Bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama Meu, o que ela chama Te conheço brilhanha Me bota, 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 tem certeza? Me bota, 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 bota Vai soltar o beijinho fudeu Vai, vai, vai Dona, 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 solta, solta, dona, 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 chata, cheira, canuma e você Já munteu o vulgo malvado Vai, vai, malvado Eu tô chegando pra preparar seu coração, vai Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai gritar Cê vai beber, vai chorar, chama Lá, 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 ê, 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 vinte anos tá chegando Vai dizer Ou se aí existe amor Se por amor Você vai esperar O meu coração curar Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know A I I I I I I I Balança, balança, bloco, 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 balança, blo E assim, puto, é o eskiboldin Tá doidona de Black Bunny Sua safada, só tá minando mole Por que eu to de coda? Do dia em dia, ela joga na minha cara É super, I need love and a fashion love Eu sou o mestre dos macos Esse é o GRCS, sucesso com a mulher Sei que tu gosta do brabo quando te pegou se assanha Na frente do paredão como a moda da ladrão 920 bpm e esse hit é maior onda Toma, 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 toma Então lança a tremidinha